Eu sei se aqui cheguei, se conquistei o que eu queria, cheguei. Porque teimei, porque apostei na travessia, não fiz tudo o que eu quis, mas sou feliz. Não fui perfeito, errei, mas eu tentei fazer direito, andei. Corri, voei, me atrapalhei, perdi o prumo, voltei, recomecei, replanejei, achei meu rumo. Não fiz tudo o que eu quis, mas sou feliz. Não, não fui perfeito, errei, mas procurei fazer direito. Se me enganei, eu me enganei e me engasguei por querer demais. Mas reagi, cuspi pra fora e aprendi a mastigar e me refiz pra conseguir ser do meu jeito. Amei, sorri, chorei, perdi, ganhei, joguei errado. Cresci, envelheci e agora eu vi como é engraçado pensar no que eu já fiz pra ser feliz. Quanta loucura, errei, mas acabei de alma pura. Pra ser alguém, a gente tem que se guardar, tem que se doar e ser real e ser fiel. E não mentir, e não fingir, e se eu errei, errei tentado, ser do meu jeito. Pra ser feliz, quanta loucura. Errei, mas acabei de alma pura.